Atenção passageiros que irão embarcar nos próximos 15 minutos, verifique passagem e documento de identificação e dirija-se para a plataforma de embarque. Atenção passageiros que irão embarcar nos próximos 15 minutos, verifique passagem e documento de identificação e dirija-se para a plataforma de embarque. E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos hoje aqui em São Paulo trazendo o pedido do Luiz Eduardo Rocha. Viação Águia Branca no G7 Paradiso 1200 Toco da B4D, fazendo a linha São Paulo-Rio Casca, com paradas na rodoviária em Belo Horizonte e Graal-Mont Levado. Temos aí trajeto com 803 quilômetros, em torno de 14 horas de viagem, isso trajeto real. Passagem a R$ 189 no Executivo, com saída às 20h15 do Terminal do Tietê. Informações que tu confere lá no site clickbus.com.br. Bom, pessoal, tudo certo? Tudo pronto aqui? Passageiros embarcados? Vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Estamos saindo aqui do Tietê, no Detail Map. Vamos chegar lá em Minas, Rio Casca, no mapa EA Bus. Os dois mapas na versão 1.33 do Eurotrunk. Os dois mapas na versão 1.33 do Eurotrunk. Os dois mapas na descrição do Eurotrunk. Os dois mapas na versão 1.33 do Eurotrunk. Onde é? Os dois mapas na versão 2.33 do Eurotrunk. Um número�まだ vooralinated na mars cre молодender. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Rodoviária de Belo Horizonte Rodoviária de Belo Horizonte Rodoviária de Belo Horizonte Rodoviária de Belo Horizonte A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção passageiros com destino a Rio Casca, viação Águia Branca, horário 20h15. Por favor, dirijam-se para embarque imediato. A rede Graal agradece e deseja a todos uma boa viagem. Ok, todos os passageiros já de volta no ônibus. Seguimos viagem até Rio Casca. Rio Casca Rio Casca Rio Casca Rio Casca Rio Casca Rio Casca O que é isso? Ei! O que é isso? 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 Tá aí, pessoal. Estamos chegando. Vamos lá até a rodoviária para o desembarque. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Beleza pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje pedido do Luiz Eduardo, de São Paulo a Rio Casca com a Águia Branca. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!